Seja muito bem vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Squared Buster novamente Bora conferir esse jogo, eu quero jogar novamente ele pela segunda vez, então bora começar aqui então Deixa eu ver se eu não tenho nada pra pegar aqui em esquadrão Personagens 5, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 aqui, aqui não tem 5, 6 Well, Premo É... Dinamite Nova Evolução Code E o Golem que eu ganhei esses dias atrás, né? Detalhes Dinamite Well, Premo Deixa eu ver aqui no livro se eu não tenho nada também Ainda não Vamos vir aqui Amigos, não Bora então, vamos jogar partida uma partidinha então Bora jogar uma partida e ver o que vai acontecer Vamos ver que jogo que o personagem começa Eu acho que começar com o Bárbaro aqui Bárbaro, Bárbaro, Bárbaro Dinamite Disponível no level 10 Ó, um franguinho Vamos ver como é que é esse franguinho aí Bora Vamos começar então aqui Tá tocando a musiquinha Acho que eu não coloquei pra vocês Porque eu estou com medo de dar direitos autorais, né? Porque o YouTube tá Um chatice Mas então bora começar aqui Ah, beleza Tá aqui pra continuar Tá, tá, tá Escolha um personagem para o seu esquadrão É... Como um gole... Vamos ver qual é o primo É o primo Vamos ver aqui Modo fúria Rapaz, esse modo fúria é da hora pra caramba Nossa, não tem como Eu não sei porquê Ó, eu não começava a pegar essas árvores Agora eu não consigo pegar as árvores mais Não sei porquê Parece aquele achei Achei o quê? Achei esse personagem Será? Será que é isso? Pode ser que sim Pode ser que não também, né? Vamos jogar o Cold Cold tem pistola, é bom Ajuda a gente Hum, tem bomba Bom, a gente pode usar Um momento pra frente São... É... São... Tipo Pra você que tá começando agora E você não sabe como jogar É necessário, cara Se você achar isso É necessário você pegar É... Começar pelo Cold Pegar o golo Começar pelo Cold E... Pegar ele porque ele tem a pistola Ele vai ajudar muito você E pegar esses... Esses ícones aqui, ó Tá vendo aqui? Bomba É a melhor coisa Bomba e tem... Tem outro que é um... Tipo uma vidinha Que isso ajuda você também Vamos pegar o Gregory Pera aí Vem aqui O dinamite também é da hora Você pegar Bacana pra caramba Opa Bota... Pegando meus personagens Matando... Nossa Eu tô sem vida, cara Bom Nossa Vai matar meu personagem Nossa Senhora Pouca gemada Consegui agora Eu necessito de vida, mano Cuidado Mas não é o primo Vai matar meu É o primo Corre Que o negócio vai ficar doido Agora Necesito de vida, mano Necessito muito de vida Ai, meu Deus do céu Meu é o primo vai morrer Ah, era matando Cura, cura, cura Eu liguei o modo fura Cura Vou ligar o modo fura Isso sim Ai, tô preso aqui Ah não Que susto Achei que tava preso Já era Já era Corre Que o negócio não tá muito bom pra nós não Que eu Corre Que o negócio não tá muito bom não Fih Uh, agora eu consegui quebrar Consegui, consegui Não sei como eu consegui Ah lá Abriu o dynamite pra gente Tomou uma bombada também Seus vagabondinhos Pegou o Gregory Você tá maluco? Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa, vou matar os caras aqui Nossa Nossa, vou matar os caras aqui Vamos ver se eu consegui matar ele Tá péssimo, o cara é bravo pra caramba Nossa, vou matar os caras aqui Vamos ver se eu consegui ficar em primeiro lugar Nem vi Primeiro lugar Ai, rapazada Ai, primeira partida Primeiro lugar Você é louco 104 gemas Mano Nossa senhora Obrigado Obrigado Olha, rapaz Primeiro lugar 200 gemas Abrir o baú Vamos ver o baú Como é que tem Nossa, mano Muito feliz Pique 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 Olha, o baúzão que eu peguei Diferente dos outros Ah Um rei bárbaro Beleza Oh, mandamos bem Nossa aqui agora, hein, cara Puts É Baú Acho que acabou por aqui Vamos ver aqui agora Hum Tô quase no level 6 Resgatar prêmios Mais um baú Onde que eu consigo pegar baú, será? Notícias Vamos ver a notícia Uou Como é que eu abro o baú? Grátis Martelo Oh, tem aqui, ó Oferta não Oi, tem muita coisa grátis aqui, mano Tá tudo fechado Ué, o primo Nossa, eu posso comprar personagem, mano Não é todos eu tenho, já O que que é isso? É pra fazer o que com eles? Deixe isso Os personagens começam na versão bebê Mas evoluíram combinados Ah Pô, interessante, cara É isso? Eu vou promorar esse coach aqui, mano E o rei bárbaro Ó, se eu fiz uma decisão Que não era pra fazer Comente aí embaixo Que eu vou Vou me arrepender depois Ah, é Mas que não Tá certo Vamos jogar mais um então Aqui pra nós ver Eu queria resgatar aquele baú Mas eu não consegui Coach Nova evolução Evoluir Evolution Coach Aí agora Não é bebê mais É um homem Um homem de verdade Vamos jogar então Vamos Bora, bora, bora Vamos ver Como sempre Ah, vamos começar com o coach agora Encontre um feitiço primeiro Beleza Sai daí Eu não quero andar Esse negócio Ai, é Que eu ia matar Eu já Nossa senhora Só falta Que não O botão Eu não quero funcionar Aí Preciso recuperar Minha vida Isso sim Você não tá Bolefada Nele Agora é o primo Você é o único Que eu tô conseguindo Os caras estão cheios Aqui já, mano Ah Engolam Pegar mais um aqui Vamos pegar o É o primo novamente Cura, cura Ufa Ó, tem um baú aqui, ó Só que eu não tenho dinheiro Uh, acabou com esse golo Quem tá farto Pra gente, ó Aí, mano Aí consegue Uma coisinha Já, né Dá pra moer o biquinho Já Nossa, mano Tá muito caro, mano Vamos lá Acabando Ganha Aí, filhotinho Nossa, o som de pedra É forte pra caramba Não consegue pegar ele, né Nossa, você vem Que ele Não tem como não, filho Ah, toma Vamos lá Ô Ô Ô Você tá maluco Fica aqui É louco Matou um cara Meu ali Ai Tranquilinha Nossa senhora Mano Você tá doido Olha Não Olha pra você ver Que vagabundo Deixa, mano Tô perdendo o personagem Ah, vou morrer, mano Nossa senhora Me fude bonito Tá louquinho 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 Ah, mano Os caras querem matar eu mesmo Cê louco Os caras querem matar eu só põe, mano Quase Nossa, mano Do céu Não tô com nada Ainda, eu acho Ah, já era Perdi Essa não Essa não deu pra gente, não Two Two One Go Eu entendi por que eu não tô conseguindo pegar a árvore Porque eu preciso do Greg O Greg é o cara da 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 Do manchado lá Eu perdi feio Olha, eu me curto Fiquei em terceiro lugar Terceiro? Ué, fiquei em terceiro lugar Não sei não Fiquei em quarto, né Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Fazer o quê? Bem, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Rapaz, ganhamos na primeira partida Mas na segunda Deu Pros peito, hein Achei que eu ia ganhar também na segunda Mas não deu certo Mas Que bom que a gente ganhou o primeiro Primeiro a gente ficou em primeiro lugar Que é a primeira vez a gente ficou em primeiro lugar, né E é isso, né, pessoal Então é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou E a nóis E fui Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau